Oh, Jesus, Jesus, seu nome satisfaz, a paz, amor e graça sou do nome de Jesus Senhor. Glória, glória, glória a Jesus Redentor, Jesus. Jesus, Jesus, seu nome satisfaz, a paz, amor e graça sou do nome de Jesus Senhor. Glória, glória, glória a Jesus Redentor. Glória, glória, glória a Jesus Redentor. És de nome, Deus, seu nome satisfaz, a paz, amor e graça sou do nome de Jesus Senhor. Glória, glória, glória a Jesus Redentor. Oh, Jesus, Jesus, seu nome satisfaz, a paz, amor e graça sou do nome de Jesus Senhor. Glória, glória, glória a Jesus Redentor, Jesus, Jesus Domingo, Jesus, Jesus Seu nome satisfaz a paz, amor e graça Só no nome de Jesus, Senhor Glória, glória, glória a Jesus Redentor Nome santo, entenderá bem Vem, Jesus Este nome, estamos dando Seja no lugar que for Com a esperança Vem, Jesus, Senhor Glória, glória, glória a Jesus Redentor Jesus, Jesus Domingo, Jesus Jesus, seu nome satisfaz a paz, amor e graça Amor e graça só no nome de Jesus, Senhor Glória, glória, glória a Jesus Redentor Jesus, seu nome tentador Jesus, seu nomeدم,壓-os e gelo, Senhor Jesus, seu nome satisfaz a paz, Senhor Jesus, seu nome satisfaz a paz, Senhor Jesus, seu nome satisfaz a paz, Senhor Seu nome satisfaz Amor e graça sou no nome de Jesus Senhor Glória, glória, glória a Jesus Ele é teu Amor e graça Amor e graça